E voltamos com mais Total War Troy, vamos lá, vamos tomar esse povoado aqui que é a capital dos nossos inimigos aqui E eu já passei o turno tá galera, pra gente não ter aquele... aquelas surpresinhas né Eu passei o turno de um vídeo pro outro e correu tudo bem O que a gente vai precisar fazer agora é nos livrar desses canalhas aqui O mais rápido possível, manter o lugar protegido aqui Impedir as revoltas, consertar tudo que a gente destruiu, porque não vai ser fácil daqui pra frente O exército inimigo que tá aqui não vai sair daqui, eu já percebi Eu posso vir com esse exército pra cá e tomar essa região aqui Ou... lutar com esse cara aqui, que vai ser um problema né Vamos recrutar unidade porque ele também tá recrutando, o cara tá desesperado pra acabar com a gente ali Recruta dois lanceiros aqui Eu não vou conseguir recrutar unidades muito melhores do que as que eu tenho não Vou recrutar dois carinhas aqui mais ou menos Um milícia desses aqui, vai vir nível 2 então tá bom Achilles! Cadê o exército inimigo que tava aqui? Olha isso cara, que cuzões, vindo pra baixo aqui Será que eu consigo enfrentar esse full stack aqui? 9 mais 20 aqui? Eles tão vindo me atacar, doido Será que seria uma boa batalha? Enfrentar 29 deles? Acho que com certeza seria uma coisa errada né Não seria uma coisa inteligente a se fazer A guarnição daqui é forte Deixa eu ver quantos tem aqui na guarnição Olha, talvez seja bom eu enfrentar o inimigo na cidade dele né Vamos recrutar mais um carinha aqui Ou recruta só desses caras aqui Vou recrutar só esses merdas aqui Vamos fazer um exército que é capaz de enfrentar Capaz de enfrentar esses caras aqui Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui que é meio louca galera Mas esse canal aqui existe por um motivo né Vamos atacar esses malucos aqui Pra impedir eles de nos atacarem Vamos lá Eu vou contar Eu vou contar Que eles são fracos Eu acho Vamos lá Deu certo Mano GG mano Vamos acabar com esses caras aqui Vamos acabar com esses filha da puta Eles são mais fracos do que a gente O exército deles é É só lanceiro e Espadachim merda Vamos lá Vamos lá galera Vamos acabar com os reforços desse maluco aqui O mais rápido possível Nossa esse cara vai morrer muito Esse cara só tá fudido Vai lá Aquiles Acaba com todo mundo aqui Aquiles A carruagem eu vou deixar ela aqui Por caso de precisar atropelar alguém Nossos aliados aqui Eu acho que eu vou deixar desse lado aqui Deixa eles aqui Não vou nem botar pra lutar A gente já tá ganhando já Aquiles vai matar esse cara aqui Nossa tadinho mano Dá até pena Caralho Do nada Do nada tem inimigo aqui Que porra é essa Vamos atacar todo mundo aqui Mata esse cara Aquiles Mata ele Aquiles Um porradão nas costas Bom Aquiles matou Os inimigos talvez Talvez eles venham pra cá Não sei Vamos ficar aqui Vamos acabar com os arqueiros deles Não vamos deixar nada Os reforços já fugiram Nossa deu até pena aqui mano Beleza os arqueiros Nossa ali é isso cara Eles tão indo Eles tão indo e voltando Indo e voltando Eles não conseguem fugir os arqueiros Tem esse problema né Eles fugiram ou eles ficaram agarrados na parede aqui A pergunta que não quero calar Eles fugiram ou estão agarrados na parede Eu acho que eles fugiram né O jogo apertou o botão ali De fugir os caras vazaram Vamos vim pra cá com a carruagem Nossa carruagem vai subir aqui É vazaram né Não tem mais ninguém aqui Vamos formar aqui certinho Essa carruagem é leve né Ah não é média ela Rapaz vamos brincar galera Vamos jogar Vamos brincar com essa carruagem aqui um pouquinho O medo aqui Vamos vim pra cá Pra cá é melhor Se a gente for pra lá A gente tá fudido Ali a gente não tem como lutar não Porque é descida de colina né Será que eu consigo atropelar esses caras Vamos ver Vamos lá carruagem Ó ó ó ó Olha isso doido Vai continua Continua Não para de correr não Boa consegui Matou pouco hein Eu precisaria de duas unidades de carruagem Pra matar muito Ó isso aqui mano Vamos atropelar aqui Maluco Carruagem é uma coisa muito boa Cara Vamos pra cima com a Achilles aqui Eu vou utilizar a carruagem aqui Pra pegar os caras aqui Atira nos espadachins Já estamos ganhando Não acredito Victory Is close enough to taste O velho já falou mano Que a gente tá ganhando Vamos lá Achilles acaba com esse maluco aqui Chama pra duelar Ah os espartanos Estão matando todo mundo né Extremamente roubados Vamos lá carruagem Os caras vieram pra cima mano Os caras facilitaram a minha vida Vamos lá carruagem Ó ó ó galera ó Olha isso mano Vitória doido Acabou Beleza Acabamos com dois exércitos inimigos Que poderiam se tornar um problema pra gente Poderiam Só não se tornaram um problema pra nós Porque a gente acabou com eles antes né Beleza Eu matei os dois generais né Cara eu matei todo mundo mano Vamos passar com as carruagens aqui E ver as kills subindo né Vamos acabar com esse espadachinho aqui Beleza Não sei se dá pra matar muito não Vou matar o suficiente aqui Ah lá tá matando Tá matando O cara tá metendo a lança na cabeça dos outros De cima da carruagem lá Beleza Beleza encerra Incontestável Ok Eu vou precisar desse bronze Meus amigos E dessa Não Não vou encher a vida Vamos lá Eu acho que eu matei os dois exércitos inimigos aqui Não tem mais Não tem mais inimigo que possa se opor ao Aquiles agora galera Não tem galera Ahn O sarpedão tá chegando aqui Olha essa merda Sarpedão vai ser um problema pra nós aqui Olha mano Minotauro Ele tem até nome Astério Gostei Ahn Eu poderia recrutar umas unidades de lança aqui né Pra gente poder atacar os nossos inimigos aqui Mas acho que não vai ser necessário não Vamos fazer um full stack aqui de marinheiro De gente louca De gente que tá disposta a brigar Por pedaço de pão Essas coisas E a gente ataca esses malucos aqui Agora eu vou subir aqui né Não tenho muita escolha Deixa eu pensar Eu posso fazer um novo exército aqui? Não vale a pena Acho que vale a pena continuar com esse exército aqui e vir pra cá Eu não vou desistir desse lugar não Eu vou unificar essa província aqui Primeiro a gente tem que se livrar desses ratos aqui É claro né Não dá pra ter inimigo enchendo a porra do saco Mas Rapaz Você vai vir pra cá Vamos acabar com esse Com esse assentamento aqui dos caras aqui Pra não ter problema Fiquei sem grana maluco Ai 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 I don't have money Beleza Não tem ninguém aqui Nenhum exército Essa mulher aqui Fica aqui Deixa eu pensar aqui meu bom Alcomides Você vai pra onde? Aqui tá safe já Não precisa ir pra lugar nenhum Cara Acho que o certo é Ele vir cá pra cima né Não tem escolha Vai ter que vir pra cá Vamos passar pelo Pelo território dos outros Que se foda É o jeito né Eu não vou entrar em guerra com o pessoal dos bárbaros por enquanto Porque eles vão dar trabalho pra gente né Tem mais alguém pra mexer? Ah o Oresteu Pôr de nível né Muito bom Armadura pra todo mundo Mas a velocidade reduzida Tá bom Não tem problema não Esse cara vai ficar saqueando Mas não vai conseguir tomar nenhum território nosso Ele vai virar aqueles exércitos que ficam a eternidade saqueando tua costa ali E não conseguem conquistar nada seu A gente Ó o Enéas aqui doido Porra Enéas Enéas vai dar trabalho cara Vamos prejudicar isso aqui com o oração do pavor O macarrão Tenta causar dissidência aqui Fracassou Mano tu é muito ruim macarrão Tu é péssimo Ponto de habilidade mais quem? Na mulher lá em cima Bom vamos lá A gente tem que passar o turno agora e rezar pra não perder nossas cidades né Eu acho que não vou perder nada Eu deveria estar recrutando exército aqui né Deixa eu olhar aqui as fronteiras que podem ou não ser atacadas Aqui embaixo eu não tenho como fazer nada Esses caras vão ficar enchendo o saco aqui Se os espartanos atacassem né Seria uma ajuda Mas eles não atacam não Malditos espartanos Eu poderia ter um exército nessa região aqui Pra acabar com o sarpedão Eu acho que eu vou fazer isso mano Pronto Meu último exército aqui Desse cara aqui Não tem mais o que fazer Vou recrutar tudo o que custa comida E vou fazer um exército de defesa aqui Com coisas básicas Vamos passar Maldito Ah mano Derrota incontestável Não pude defender o povoado aqui Olha Eu acho que vale a pena Sendo muito sincero Ele tem menos moral Eu tenho Eu tenho bônus Eu acho que vale a pena lutar Pra defender o povoado E matar o máximo de inimigos possíveis Vamos lá Vamos lá Esses caras Eles tem arqueiros bons Mas as unidades são merda Então o que eu posso pensar aqui desse ataque? Manter os meus soldados aqui No centro da cidade E rezar pra não morrer né Ou morrer poucos Eu acredito que dê até pra ganhar essa batalha Sendo muito sincero Eu tenho fé que dá pra ganhar essa porra aqui Embora a defesa corpo a corpo das nossas unidades não sejam das melhores Dá pra gente ganhar isso aqui Dá pra gente fazer uma brincadeirinha aqui galera Mantenha os arqueiros aqui Não sei se as arpias vão ser de utilidade Nessa batalha aqui cara O perigo são esses habitantes da planície aqui Espadachinhas Que eles vão ter bônus de dano né Ah eles conseguem Eles conseguem atirar projétil Esse que é o maior problema aqui Os caçadores traços vão ser um problema também Tudo aqui vai ser um problema né É complicado Vamos para o seguinte Arpias Mais o outro exército aqui O outro grupinho pequeno aqui Acho que eu vou ficar vindo pra cá com elas Vou vir pra cá Vou atrair elas E vou utilizar o modo escaramuça Ou eu vou controlar manualmente mesmo né Pra ficar atirando nos caras antes de eles chegarem na gente É o jeito Atira, corre, atira, corre, atira, corre Meio que nesse corredor aqui Eles vão tomar muita flechada O resto eu não tenho o que fazer cara O resto eu não tenho o que fazer aqui Vai dar trabalho e é isso mesmo Simbora O objetivo é matar o máximo que eu conseguir Não ganhar Então se eu conseguir ganhar Ou ter uma vitória Heróica pra mim Já é o suficiente Montanheses Vocês vão tomar Hum Vocês vão tomar muito Dano aqui Ah Moral deles Tá baixa por causa dos bônus De ares né Que a gente tem Maluco, eu ativei a parada de correr Eles foram pra cima Eu ativei o modo escaramuza Eles foram pra cima do inimigo É o oposto Não é pra ir pra cima não Eu vou é correr dessa merda aqui, mano Ainda bem que a gente é mais rápido que eles, né Eles são leves, mas a gente anda mais rápido Isso é engraçado Vamos cercar aqui com esse Com esse cara aqui Vem pra cá Acho que eu vou atirar nos arqueiros agora Não tem escolha Vocês pararam de correr Por que parou de correr Porra Porra, cara Por que parou de correr, velho Tomaram charge de bobeira ali Mano, Total War Troy é bugado demais Não é possível Oh, joguinho bugado, hein, galera Vou contar pra vocês Beleza, aqui a gente perdeu a troca Com os arqueiros inimigos Não deu Nem tem como Impossível Os caras são muito fortes Volta pra cá, pro meio Não, vem pra cá Ajuda aqui Desse lado aqui Vamos ver se a gente ganha aqui Nossa, é muita flechada, velho O meu maior problema que eram os arqueiros Acabou sendo o maior problema de verdade Não teve como Enfrentar os caras Vou atirar aqui no meio Vou vir pra cá com esses espadachins aqui Vou vir pra cá com o general Lança na bunda Antes de charjar Uma Quando acabar a munição A gente charge Vem pra cá Pra não tomar flechada Mira aqui O general tá indo pro outro lado Não sei o que fazer Vou ficar aqui no meio Eu quero matar o cara Mas ele tem que ir pro outro lado Ataca aqui Lembrando que A moral deles tá cagada, né Então eles podem ficar indo e voltando E a gente pode acabar ganhando isso aqui Vou ficar dando flechada pelo lado aqui Eles vão tudo morrer Beleza Conseguimos aqui Conseguimos fazer o inimigo recuar, né Cara, nossas unidades são melhores Do que as unidades deles Se a gente fizer eles recuarem duas, três vezes A gente ganha isso aqui Boa, aqui foi Aqui parece que foi, galera Vem pra cá Pra não tomar flechada Aqui a gente tá ganhando também A moral dos caras é um lixo O general deles nem luta direito Os arqueiros estão fazendo a festa aqui Olha isso, cara Que legal Vou mover mais pra perto Pra gente acertar mais tiro Mata todo mundo aqui Vamos vir pra cá Maluco É o sonho, galera Tão deixando a gente sonhar, é isso? É o sonho isso aqui? Eu acho que é o sonho isso aqui, hein Vamos pra cima desses caras aqui Maluco Tão deixando a gente sonhar Meu irmão Ah, agora o general inimigo chegou aqui Tamo fodido Não tem mais o que fazer aqui, cara Perdemos esse lado aqui Era questão de tempo Até a gente perder esse lado, né Era meio óbvio Que era Questão de tempo Até a gente perder esse lado aqui Agora já não sei mais o que fazer Vou mirar no general Talvez eu mate ele Não sei Eu vou dizer que essa batalha custou caro pra eles, hein Mesmo a gente tendo perdido ela Atacado pelo flanco Esse cara vai ganhar da gente aqui Mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Que o inimigo... O nosso aliado tá indo pra cima O que que tá acontecendo, doido? Tipo, eu boto pro cara fugir e vai pra cima Não faz sentido nenhum, tá ligado? Aqui já era Os arqueiros já eram Eu vou recuperar isso aqui Mas porra, mano Estão deixando... Deixaram a gente sonhar um pouquinho Depois tiraram a vitória da gente Acabou, galera O sonho acabou, galera Beleza, né Vamos derrota corajosa Valeu a pena Valeu a pena Ok Ok Ok, cadê você, sarpedão Covarde Olha ele ali, mano Bem ali Eu vou vir pra cá pra poder Pra poder me defender do cara, né Senão eu não consigo me defender desse cara, não Vou dar upgrade nos povoados aqui Cara, é muito filha da puta, né Ele tem um exército aqui de 16 babacas aqui É... Talvez eu não consiga Acho que eu vou só recrutar uns lanceiros aqui Vou acabar com esse maluco Eu vou meter dois exércitos em cima dele É o que eu vou fazer Ah... Eu preciso proteger o que é meu agora, né Esses caras vão me atacar ou não, velho? Eu tô com medo de ser atacado por esses caras Eles ficam andando pelo meu território pra lá e pra cá Eu não tenho controle Eu não tenho como controlar Nem como destruir eles, tá ligado Então eu vou ter que simplesmente Manter o meu exército aqui Tá, vamos lá Pra cá não tem nada Ah... Eu poderia descer e ir atrás do sarpedão Mas acho que não é uma boa ideia Eu preciso defender o que é meu Eu posso vir pra cima da capital desse inimigo aqui Tomar a região de Mykonos pra mim É minha GG, acabou Não teremos mais troianos aqui nessa região Aos pouquinhos a gente recupera, né Ah... Espoliar e ocupar Ah... Quebrou tudo aqui Foda-se Ah... Vem aqui Minoa vai ser minha Isso aqui não é Micenas, né É Aquis Esses caras aqui Eu vou ter que destruir esses caras aqui eventualmente, né Porque esses caras Ah, eles são inimigos de Esparta Beleza, eu vou unificar essa província aqui Destruindo esses caras no próximo vídeo, provavelmente Ou no próximo turno, né Ah... Eu vou ter que mover o Aquiles pra algum lugar Pra gente conseguir fazer essa merda aqui, doido Pra baixo eu não sei se vai dar certo Vem pra cima, Aquiles O Baticles Ele tá com marcha, né Vamos atacar aqui com esse maluco aqui É nossa Beleza Unificamos a província aqui Estamos começando a respirar, galera A dar aqueles respiros de... Ah, conseguimos Vamos lá, vamos esfoliar aqui Quebra, não tô nem aí Bronze Eu preciso de bronze, meu bom Pedra é importante também, mas eu não sei o quanto Vamos melhorar a ordem pública da região Tem um exército aqui grandão Ah... Baticles Fudeu, né Eu vou ter que enfrentar esse cara aqui Ou esse aqui, ou esse aqui Um dos dois vai vir pra cima de mim Ah... Vamos ficar aqui Esse cara não chega aqui ainda Baticles fica em Stealth aqui Se o inimigo passar por aqui, ele morre Eu não posso consertar tudo, cara Não é tudo que eu vou poder... Reparar aqui, né Esse templo de Apolo eu vou deixar aqui Não porque eu quero ter um templo de Apolo Mas porque... Eventualmente eu vou precisar de alguma coisa Desse templo aqui Eu vou transformar ele em outra coisa, no caso, né Seleno O general que eu recrutei pra atacar aqui a região Vamos lá É meu Boa Recuperamos aqui Essa madeira vai ajudar a gente Alimento, ouro Eu queria madeira, né Mas não vou nem saquear Deixa eu ver a quest do Aquiles Como é que tá aqui Eu tenho que saquear A coisa dos Pelasgos, né Tardânia, Troia E não sei o que E Líriam, beleza Tem que ser com o exército do Aquiles, né Ah não Tem que ser com qualquer um Beleza Qualquer um de nós pode saquear E destruir as coisas É bem... Bem óbvio, né Vou mandar embora esse cara Que eu não vou lutar com esse maluco Esse negócio de ter Fundeiro no exército Tá me dando nos nervos, cara Os caras não dão dano Não fazem nada Eu queria recrutar um minotauro com Aquiles Eu vou ter que vincar pra cima Esparta não tá atacando os lugares, né Tá bom, Esparta Talvez tenha um exército de vocês aqui Pra me ajudar Ou não O problema é de vocês também Cara, eles tão apanhando muito os espartanos, né É engraçado Aham Lycomides Lycomides, meu nobre Talvez eu tenha que destruir Esses caras aqui em Tractis, né Um exército desse maluco aqui Vamos vir pra cá pra Farsala Farsala tem um local de recrutamento bom aqui Eu vou recrutar três lanceiros pra ajudar esse cara aqui, mano Tem que ser uns lanceiros pesados Ou um só Um pesado e dois fracos Agora a nossa linha de frente é decente Mais um desse aqui Mais um Slinger Porque ele é arqueiro, né Ele tem bônus Antigênia O que que essa mulher Uma antigênia é o que? Uma pessoa burra Oração do pavor Vamos lá Sucesso Oração do pavor funcionou Deixa eu ver É... Benção dos deuses, né Não, peraí Aquiles tá puto Não é que não Ahn... Maluco Hecatumbe Prece Vamos pegar satisfação com Afrodite Pra não ter revolta em lugar nenhum, né Nunca se sabe quando vai ter revolta Adiciono os pontos aqui nos caras Porque a gente vai precisar defender coisas Ahn... Deixa eu pegar mais vida Ou regen Regen passivo durante o combate é bom Também O Patroclo... Patroclo... Acho que eu vou pegar... Território inimigo, não Reposição de baixas Beleza Bom Estrutura danificada E construção disponível Não sei o que que eu vou construir aqui não, mano Deixa eu ver Ahn... Estátua de Aquiles Isso aqui é bom Eu diminuo o custo de unidade do exército Acho que é uma boa Fazer uma estátua do Aquiles aqui em Eretria Pra gente poder fazer um exército melhor Fazer isso aqui e pronto É o jeito, mano É o jeito Agora passa o turno com tudo quebrado Porque ninguém vai querer fazer acordo com a gente Os caras nos odeiam Não tem mais nenhum desafiante Vamos lá Eita porra Aí Dei um alt-tab aqui rapidão Pra ver se o OBS não tava travando Vamos lá Olha Atacaram os nossos inimigos aqui na praia Morreram Foram os espartanos, hein Ajuda... Ah não, foi Salamina Obrigado pela ajuda aí, maluco Eu sabia que essa hora ia chegar Esses Aquiles declararam guerra contra nós Eu vou acabar com eles, mano Não vai sobrar porra nenhuma Beleza, então A escolha é de vocês, otários Atacaram o exército do cara aqui Na praia Acho que eu vou recuar Atacaram a gente de novo Derrota acirrada Bicho, a gente ganha essa batalha fácil Contra esses caras aqui O problema é o general arqueiro dele Que vai comer nosso cu E esse cara aqui Os lanceiros dele são fortes também Aí é foda, né Vamos lá Vamos lá Vamos lutar nesse gargalo aqui Pra gente não ser Planqueado por eles Eu acho que vai ser melhor assim Cara, eu Tava com as esperanças altas De ganhar essa batalha Mas agora já não tô Porque olha onde os reforços Inimigos estão vindo Se eles tivessem vindo do outro lado Eu poderia ter mais chance, né Complicated Será, será, será Será que a gente vai perder Ou vai ganhar isso aqui Se a gente for rápido Fazer aquela blitzkrieg grega Fazer aquela blitzkrieg do povo Que toma banho de galera Vamos fugir desse arqueiro aqui Sai fora O cara é tão burro Que ele já chega ativando as skills É muita burrice A IA é muito estúpida Eu tenho algumas skills aqui Armadura, velocidade Deixa todo mundo Arrumar aqui certinho Vamos lá Vamos atacar todo mundo aqui Enquanto eles ainda estão Enquanto eles ainda estão em formação Aqui a gente acaba com eles Ahn Buffa todo mundo aqui Pronto, ataca o general inimigo aqui Eu não sei se a gente ganha esse charge aqui A gente perde esse charge aqui, na moral Eu vou atacar aqui com pedra aqui, maluco Porque a gente perde aquele charge ali Se a gente ganhar aqui a gente flanqueia Mas fora isso a gente já Já tomou uma Um dano pesado aqui Os caras estão cansados Muito cansados Se a gente ganhar aqui E eles perderem da gente aqui A gente só cerca aqui Mano, esses guerreiros de clava Não vão morrer Vou continuar atirando aqui Esses caras aqui vão se fudendo Não tem o que fazer Beleza Eu tô ganhando aqui A treta com o general inimigo Ele vai morrer O general inimigo vai cair Isso vai afetar a moral deles Fudido Beleza Eu vou matar esse cara, velho Eu não vou deixar fugir não Eu vou matar esse cara Você não vai fugir, maluco Você vai morrer Olha que bugado Boa, matei Vamos vir pra cima do outro general aqui Se eu puder exterminar os dois Tá ótimo Maluco, vocês estão perdendo aqui O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui Que os caras tão perdendo a batalha? Mata aqui Ih, esse cara vai tomar uma surra, mano Pro meu generalzinho Olha, minhas esperanças Tão voltando pra essa batalha aqui, hein Talvez a gente ganhe essa batalha aqui Oh, shit Perdemos aqui no meio Aqui no meio perdemos Aqui no meio deu merda, hein Vamos atirar aqui Vamos lá Aquele charge nas costas Alguém recuou aqui Deu pra ouvir o withdraw Como que esse cara tá demorando tanto A matar um arqueiro, mano? Puta merda Boa, matamos o general inimigo aqui Eu vou correr pra cima dos caras aqui nesse meio aqui Vamos ver se a gente ganha Se nossos aliados voltarem pra batalha Talvez Ataca aqui Ativa o buff Provoca aqui Meu amigo Não sei como a gente tá sobrevivendo nisso aqui Se os planetas se alinharem, a gente ganha Ah lá, o cara fugiu já O que tem que matar é que ele lanceiro com o escudo ali Os caras tão tipo full HP Cara, minha velocidade tá horrível por causa do meio do mato aqui, né Vamos lá Vamos lá, vamos vir aqui Olha Voltar Voltar não vai voltar essa galera aqui, né Aristia Aristia, meu bom Provoca aqui Vamos acabar com esses caras aqui Bufa todo mundo em área Beleza Fizemos os caras fugirem ali Nossa, cara Que vitória Ainda não, né Vamos tacar umas pedras aqui E ver se a gente ganha Porra Ah, tá errando tudo Os caras tão errando tudo Os caras tão errando todas as pedradas Mano, vai te fuder Briga aqui Eu acho que a gente vai perder, hein Por causa desses lanceiros aqui que acertaram o charge da gente Merda Será que o general sozinho tanca? Não tanca, não Provoca aqui Vem brigar comigo, irmão Ah, droga Olha o cara aqui, mano Olha de onde que o cara volta Do inferno Será que consigo? Será que o general tanca? Vou me bufar aqui, mano Vou tancar Vou tentar tancar o máximo possível aqui Beleza Esses lanceirinhos de merda aqui Vão tudo morrer Mata, caralho Mano, não é possível Não, os caras tão ganhando Não é possível Eu não acredito Eu não acredito Beleza Tá ganhando ou não, velho Os caras tão correndo da gente A gente não tá matando eles Mata esses caras, velho Olha aqui Ah, bugou Não é possível Que bug nojenta Vamos vir aqui Vamos atacar aqui Eu acho que a gente nem vai chegar aqui, mano O general vai cair Quase ganhamos, hein, galera Eu vou dizer que foi uma boa derrota Vamos encerrar Olha que eu até matei os caras um pouquinho, hein Beleza Eu vou ter que atacar com outro exército agora Seu aliado foi atacado Os etólios atacaram os espartanos Eu vou ajudar meu aliado Bom Misenas e trezenas confederaram Menos inimigo pra me enfrentar Eu adoro isso, mano Quando os caras confederam É menos inimigo pra Pra tretar comigo Tá, vamos lá Aqui o cara tá saqueando Foda-se Pode saquear à vontade Deixa eu vir aqui Retomar esse povoado aqui Aquele cara ali tá bem fraquinho Não vai conseguir lutar comigo, não É meu Eu não vou destruir aquilo que é meu Caramba Tá nível 1 o lugar aqui Os caras prejudicaram Bonito a gente, né Conserta aqui Conserta a guarnição Nossa, cara Tá tudo muito caro, velho Ahn, trezentão Conserta Eu vou consertar tudo Não tenho o que fazer Conserta tudo aqui Que eu não tenho o que fazer não Ahn, bota pra recrutar aqui Mais gente Esse exército aqui É um exército Filho da puta Não posso atacar esse cara ainda Vou me entupir de arqueiro aqui Não tenho o que fazer Pego uns lanceiros aqui Eu vou segurar esse cara aqui Com esse exército aqui Não vou avançar não Ahn, vamos pegar bônus de Perfuração aqui Vamos lá Achilles Beleza Tomaram aqui Micenas tá Ó Micenas tá sendo Um aliado Poderoso aqui Maluco Ahn, vamos vir aqui O nosso lendário Achilles Ahn, agora Nós temos um minotauro Beleza Agora que a gente tem um minotauro A gente pode só arregaçar Todo mundo Não tem que se preocupar Com mais nada Ahn Esse espadachim aqui É melhor do que Esse espadachim aqui Não, peraí Ahn Mirmidões e espadachim São melhores do que Corredores de guin... É Tem que trocar Talvez eu troque Talvez eu não troque Depois eu troco Depois eu faço isso Olha só, cara Eu vou acabar com esse maluco aqui Eu não tenho muita escolha Mas eu vou acabar com esse cara aqui de uma vez Pra não ter problema Com meu melhor exército Aí eu vou acabar com esse Depois tomar a cidade ali Isso é vingança Pelo que fizeram comigo Lutaram bem Mas eu preciso me vingar de vocês Ahn Agora é o seguinte Eu posso tomar a capital deles, né É Não dá pra deixar eles terem a capital ali Tranquila Pra eles Vamos vir direto pra cá Próximo turno Toma a capital deles Não é a capital deles não, né Eles parecem ter um... Eles parecem... Ah, olha aqui embaixo Beleza Menelaus vai acabar com eles Acredito eu Tô rezando Por favor, Menelaus Acabe com eles pra mim Vamos vir pra cá Esses caras aqui Tão deteriorando Os bárbaros, né Já já eles vão atacar a gente De raiva aí De raizinha, né Bom, fizemos um full stack aqui De um exército leve aqui Talvez ele dê mais certo Do que os outros exércitos Pelo menos a longo prazo, né Vamos tomar Gargara Que é essa região aqui Eu vou saquear Porque faz parte da missão, né Ahn Ou eu vou pilhar Vamos pilhar Vamos pilhar Depois a gente Toma o lugar pra nós Ahn Devaste ou pile, né A missão é devastar ou pilhar Não é... Não é saquear A capital dos dardânicos É aqui Vai ser parecido Com aquela última campanha Que a gente fez Na época Do Menelaus, né Cacete Não dá pra consertar nada, velho Tá tudo quebrado Meu amigo Ahn Vamos pegar isso aqui Aqui embaixo Nós temos um maldito sarpedão, né Vamos... Vamos se aproximar daqui Com... Nosso exército Pra oferecer suporte pro... Pro cerco que tá rolando aqui Vamos lá Será que consigo? Ahn Vitória Cadmena Tchau, sapedão Não vou lutar contra esse exército Na batalha, não Ahn Morre, velho Filha da puta Cusão Beleza Perdemos os lanceiros E os lanceiros jovens Tá bom Ahn Bronze e comida Acho que bronze e comida é melhor Acho que vai ser assim com o sarpedão, né Eu não vou poder ficar indo atrás do exército dele E ele não vai poder vir atrás do meu A gente só vai se defender dele Foi uma boa Uma boa defesa aqui Ahn Quem mais? Ela tem que colocar talento no personagem, né Eurodo Não, esse cara não... Esse cara é o Eurodo? Eu sempre esqueço onde que eu olho o nome do cara Aqui Eurodo Você é aqui Ahn Agente não movimentado A anti-geleta aqui Fracassando a porrada Na porra do negócio Cadê o macarrão? Vamos sabotar a cidade do inimigo aqui Fracassou também Meu Deus, meus agentes são tão horríveis assim Deixa eu ver se dá pra fazer paz com algum idiota aqui Não, 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 não Não dá, mano Todo mundo me odeia Chegou num ponto do jogo em que todo mundo me odeia E paz não é uma opção Paz não é uma opção Paz não é uma opção Vamos tomar esse lugar aqui Agora que a gente destruiu tudo Ahn Vamos só ocupar, né Pronto, tá tudo quebrado Não tem o que fazer A gente conserta depois A investida do herói Redução de fadiga Olha, isso é até bom, né Ele tem aqueles bônus de violador Que é de Saque, essas paradas Bom, essa região é nossa Falta tomar as outras duas aqui Dos inimigos aqui Nossos aliados estão cercando os troianos aos poucos Maluco, a gente tá indo bem, cara O foda são esses bárbaros aqui Eles vão atacar a gente já já Eu tô até prevendo isso já A gente não vai ter muito o que fazer Os caras vão atacar a gente É isso Vai embora você Recruta aqui um espadachim Ahn Acho que eu posso mandar embora Dois desses caras aqui Recrutar dois desses caras aqui Pronto, agora a gente tem Dois tessalhos pelágios Que são fortes pra cacete No exército Nosso exército tá forte aqui, hein A gente tá bem aqui Mais um arqueiro tá bom Vamos lá Bom Ahn Eu vou encerrar por aqui, galera Não tem mais o que fazer nesse vídeo Sobrevivemos Atacamos Lutamos Defendemos E a gente vai recuperar tudo No próximo episódio Fui Tchau